Você não está satisfeito, você não está empolgado, né? E acaba que isso pode trazer um sentimento ruim pra você. Fala, meus amigos e minhas amigas! Hoje a gente vai conversar sobre um tema mais sério. Eu recebi, essa semana agora, no meu Instagram, uma caixinha de perguntas que a minha seguidora falou que estava angustiada porque ela não sabia mais se gostava de medicina. Ela estava decepcionada com a medicina. Eu não tive muitas informações em relação à situação dela, em que momento ela estava, se ela era um estudante, se ela era uma colega já atuando, ou se até uma especialista mais velha já atuando há um tempo. Porém, isso abre margem pra gente conversar sobre o bem-estar do profissional médico, sobre burnout e sobre a área vasta que é a medicina. Essa foi a resposta que eu dei pra ela, né? Foi uma resposta escrita. E eu falei o seguinte, veja só, você pode fazer uma analogia aí com o planeta Terra. Imagina aí que você mora no Brasil, você conhece a Argentina e o Chile. E aí você não teve boas experiências no Brasil. Digamos que você foi assaltado no Brasil, Deus o livre. No Chile, você ouviu falar que era a melhor gastronomia aqui da América Latina. Foi lá e foram horríveis as experiências que você teve. E na Argentina, você pegou um tempo frio pra caramba lá e você adora o calor. É igual a mim, você é João Pessoa na Paraíba, odeia frio e ama calor e na Argentina era só frio. E aí você vai falar que odeia o planeta Terra? Não, né, meus amigos? Às vezes nós temos uma visão mais focada, mais nichada, porém nós temos que ver o todo. E quem sabe se você não conhecesse ali a Austrália, sei lá, a Inglaterra, você estaria super feliz. Inglaterra não, que é frio lá, né? É frio pra caramba. A Austrália, que tem um calorzinho bom, poxa, adorei a Austrália. Então a mesma coisa acontece na medicina. Digamos que você teve a sua formação inteira e aí você entrou numa residência de cirurgia geral, por exemplo, e lá você não está feliz, você não está satisfeita, você não está empolgado, né? E acaba que isso pode trazer um sentimento ruim pra você. Só que, talvez você não esteja decepcionada com a medicina, apenas aquela parte da medicina. Quem sabe você não gosta tanto de contato com o paciente. Quem sabe se você for pra patologia, pra radiologia, você seria uma pessoa mais tranquila, porque estressa muito, né, lidar com o paciente. Ou o contrário, às vezes você é patologista, você fez a residência inteira em patologia, seu pai, sua mãe é patologista, e eles influenciaram. E acaba que quando você finaliza, você se sente sozinho. Você quer conversar com pacientes, né? Você quer mais contato humano. Não dá pra falar que você não está feliz na medicina porque você não viu as outras esferas. Então é super importante que, se você não está sentindo bem, se você não está vendo que aquilo ali está agradando você, não tem problema nenhum em mudar. O mais importante é você conhecer o que é que faz você se sentir empolgado, né? Se é contato com pessoas, se é uma remuneração melhor, se é um trabalho mais tranquilo, menos estressante, com menos barulho, né? Tudo isso vai interferir no seu bem-estar físico e mental. Uma outra condição que eu vejo constantemente, tem até pessoas que gostam da especialidade que elas escolheram, e isso já chegou perto comigo, é em relação ao burnout. Nós temos uma tendência a trabalhar muito, certo? O médico, ele consegue ajustar a própria carga horária, né? Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Vantagem como? Às vezes você precisa dar uma acelerada no trabalho, você precisa pegar uma carga horária maior porque você vai realizar algum projeto, vai adquirir alguma coisa, vai fazer alguma viagem, e você consegue dar um pico ali de produção para ter um retorno maior. Só que a desvantagem é que algumas pessoas vivem nesse pico. O basal dele é trabalhar direto. Eu percebo que tem muitos colegas, como eu sou anestesista, né? Eu cito exemplos de anestesistas que trabalham de segunda a segunda, meus amigos e minhas amigas. Só vão dormir em casa. E isso é muito prejudicial para a saúde mental. Ele não se exercita. E vai virando uma pessoa ali, ranzinza, né? Uma pessoa que não é tão feliz, não tem muito bom humor, ele já acorda puto, já acorda com raiva. Isso daí já começa a entrar na faixa do burnout. Você tem uma sobrecarga de trabalho, que às vezes é você mesmo que estabeleceu para você, porque às vezes você recebe uma mensagem aqui, né? Ah, você está passando o plantão de tal, poxa, vou pegar. Aí você pega outro. Para pegar o plantão é a coisa mais fácil do mundo, né? Só que quando você vai fazer, às vezes é um plantão que destrói você, e no outro dia você já tem outro, e assim vai. Você já está todo programado, e aí tem que pagar isso, está com a dívida daquilo. E isso tudo vai trazendo amargura, você começa a deixar o seu autocuidado de lado, e começa a entrar ali num burnout mesmo, vai ficando triste, vai ficando deprimido. Eu tive um colega, no começo ele saiu da anestesia com uma carga de trabalho absurda, estava trabalhando muito, e permaneceu assim um, dois anos. Depois desse segundo ano, ele começou a se envolver com medicações do centro cirúrgico, principalmente o fentanil. Isso piorou o estado dele de depressão, que ele provavelmente estaria, e acabou que no final, o desfecho dele foi se suicidar, certo? Ele se jogou de um prédio, e acabou que tirou a própria vida por causa de uma depressão, com quase certeza aí, está muito associado a isso. Geralmente é assim que acontece. Você acaba, começa a trabalhar, começa a assumir muitas responsabilidades, e aí vai exagerando, entra no burnout, e aí depois vem uma depressão, aí as coisas começam a perder o sentido, a vida não tem tanta graça assim, e pode culminar no suicídio. Certo, meus amigos e minhas amigas? Por isso é muito importante essa nossa conversa. Eu já cheguei perto de burnout, assim, eu, cada vez mais, a gente vai se conhecendo, né, então eu sei que quando eu começo a acordar muito cansado, já com raiva, eu fico mal humorado, chega no hospital, você já está sem querer brincar muito, né, já está meio puto ali, eu já sei, opa, eu estou trabalhando muito, tem que dar uma tirada de pé aqui, que eu já estou começando a ficar chato, né, e eu consigo perceber isso, porque eu já cheguei perto, muitas vezes, né, dessa situação, e eu diminuo a minha carga horária, para fazer bem para a minha cabeça, certo? Nós não estamos num tiro de 100 metros, estamos numa maratona, meus amigos, temos que permanecer produtivos, durante muitos e muitos anos, muitas décadas aí, fechado? Se você achou legal essa mensagem, e quer que ela chegue a mais pessoas, dê o like nesse vídeo, porque o YouTube vai divulgar, cada vez mais ele, inscreva-se no nosso canal, temos muitas informações, super produtivas aqui, três vezes por semana, e se você gostou do professor, né, do Tiagão aqui, que gosta de ensinar, no link da descrição, temos acesso aí aos meus cursos, tá, se você quer conhecer os meus treinamentos, só ir no link da descrição, que tem tudo lá, fechado? É isso, grande abraço do seu amigo Tiago, e até o próximo vídeo, tchau!